A definição do meu mundo socrático e de jardias de Vasconcelos, tudo que sei é que não sei, então as mimetizações socráticas, as empoderações platônicas, o meu saber do não saber, o mais exuberante conhecimento. Desta forma define a exegese heurística. Com efeito, se nada sei, tal proposição é o meu primeiro saber. O saber do meu não saber, deste modo, a magnitude da compreensão. Portanto, aquele que sabe, que não sabe, sabe o saber. Entretanto, resta saber do saber, do não saber, sabido. Então, eu sei o saber do não saber, o meu primeiro e único saber, que consiste no entendimento da minha hermenêutica negativada. Esse saber do não saber é o grande esplendor, a minha cognição. Deste modo, define-se o meu mundo socrático com efeito, o meu escatós apodítico. E de Jardias. De Vasconcelos. 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 De Vasconcelos.